Olá pessoal, tudo bem com vocês? No frio aqui de Jundiaí, vou trazer para vocês, todo agasalhado aqui, uma atualização sobre Banco do Brasil. Então, fiz a atualização sobre BB Seguridade, vou deixar nos cards aqui para vocês. O papo de hoje é sobre Banco do Brasil e é para você que gosta de valuation múltiplo, fundamentalista, também do contexto da companhia, PDD, despesa financeira, evolução do mesmo, comparativo com outros bancos, tanto no curto prazo como no longo prazo. Banco do Brasil, BBAS3, é protagonista do vídeo de hoje, pessoal. Então, fica até o final. E tem também dois cálculos aqui de preço teto utilizando dividendos. Tentei trazer aqui uma expectativa de pelo menos seis anos, cinco a seis anos. Então, acho que você vai sair aqui bastante informado sobre se é um bom momento para se investir no Banco do Brasil, na BBAS3, é ou não? Vamos lá tentar responder essa questão para vocês enquanto eu passo, pessoal, para o contexto geral da Bolsa. Aqui é o Market Bread, então, um grande indicador que é muito bacana. O Edu, do Scanner da Bolsa, que faz esse relatório aqui, ele está tentando desenvolver esse Market Bread para todos os ativos da Bolsa. Então, isso vai ser muito legal a gente tentar acompanhar o histórico de amassamento de cada ativo da Bolsa. Mas vamos lá. Ibovespa, pessoal, apenas 1%, hoje falo com vocês, dia 15 de junho, apenas 1% das ações do Ibovespa, do índice Ibovespa, estão negociando acima da média de 20% no gráfico diário. Apenas 1%, apenas estamos colocando aqui 5%, em torno de 5%, que 4, alguma coisinha, negociando acima da média de 50% e 16%, negociando acima da média de 16%, o nosso IFR é de 27%. Então, sim, está descontado aqui o IFR do Ibovespa e também bem amassado nossa Bolsa e rapidamente. Vejam aí que boa parte das ações rasgaram as principais médias. Comentando esse contexto, pessoal, para tentar ajudar que o momento não é açucarado para nenhum ativo da Bolsa Brasileira. Salve aí algum ou outro que esteja entregando para você, nessa semana ou nos últimos 30 pregões, algum tipo de retorno bacana. Vamos lá. O Valuation do Banco do Brasil. E aqui vale, sim, um estudo, mesmo que você não goste muito dos indicadores, pessoal, de Valuation, pelo seguinte fato. Estamos hoje negociando o Banco do Brasil, preço sobre valor patrimonial, por exemplo, aos níveis do impeachment, 2015 e 2016. 60% lá, 40% de desconto, então. E hoje nós estamos ali em 2021, 58% e atual aqui com o novo resultado, também a boa performance do ativo em 2022 subiu um pouquinho para 65%. Mas está bem abaixo da sua média, que é elas por elas, 1%. Então, há o desconto pelo preço sobre valor patrimonial e uma base histórica aqui bem legal, pessoal. Porque pega aqui uma derrocada da Bolsa como um todo, mesmo os bancos performando até que bem de 2012. 2011 para 2016. Mas esse múltiplo aqui é bem interessante, bem como os esticados de 2018 e 2019, de 1,4 e 1,5. Beleza? Então, a gente tem um contexto que 1,02 para ser exato é a média da década e há um desconto ali de quase 40%. Legal. Preço sobre valor patrimonial. Depois a gente vai para o PL. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. O PL, pessoal, de 2016 chegou ali em torno de 2,6, 3 vezes, tá? Hoje está negociando levemente abaixo, acima. Hoje o preço-lucro do BB está variando entre 3 e 4 vezes pela oscilação forte dos ativos da ação, assim como a Bolsa como um todo. Vamos colocar em 3 e 4 vezes, ou seja, está nos seus períodos de pior performance, de mais amassamento. Como eu falei, se é que essa palavra existe, está bem amassado o preço-lucro do BB, porque o lucro subiu, aumentou, teve bons resultados nos últimos 3 trimestres, 3, 4 trimestres. E a ação não necessariamente se movimentou. Então, com certeza, o denominador cresceu e o numerador não, tá? Então é importante aqui que essa distância, esse indicador fundamentalista está super descontado em momentos como 99, crise das ponto com, tá? 99, 2002, eleição do Lula, mas também um momento difícil do mundo. Depois, 2008, impeachment 2015 barra 2016 e 2020 também estamos negociando na mesma faixa ali, tá? Então são 3, 5 momentos importantes, tá? De crises fortes, tá? Que o Banco do Brasil aceitou esse desaforo até 2,5, 3 vezes lucro. Estamos muito próximos, se não já lá, tá certo? Então, interessante colocar essa perspectiva, pessoal. Vale a pena investir no Banco do Brasil se você utiliza múltiplos fundamentalistas em um contexto aqui dentre 20 a 10 anos? Sim, tá? Está no seu momento de maior desconto, tá? Enquanto que a gente percebe que o banco conseguiu ali durante todo o período de 95, 1995 até 2022, crescer linha verde, receita com serviços, tá? Um crescimento aqui, tá? E atualmente uma dificuldade de crescer, mas a evolução é nítida nos últimos 20 anos, tá? A despesa com o pessoal também achou um platô aqui a partir de 2018, 2019, tá? A despesa administrativa cai desde 2017, 2018, tá? Então a gente consegue perceber que o banco está estável, uma empresa de valor. Não preciso aqui chover no molhado e falar que o Banco do Brasil é uma empresa de valor. Mas só para trazer para vocês, PDD, que é o azul, que é o principal, que eu quero dar destaque, pessoal, teve aqui o seu pior momento em 2016, tá? Depois, 2020, tá? E estabilizou. O PDD está estável do Banco do Brasil, tá? Então não temos aqui uma grande preocupação com o PDD ou com a política de PDD da companhia, tá? Dividendos, agora para colocar para vocês um pouquinho desse contexto, né? E aqui eu vou trazer um cálculo não ortodoxo. Primeiro, antes do cálculo, só trazer que sim, né? A média de dividendos anuais, né? Anualizados, proventos do Banco do Brasil gira em torno de 2 a 4 bi. É uma distância bem grande, né, pessoal? 2, 4 bi. Mas 2 bi em anos difíceis, como 2016, por exemplo, tá? E 4 bi ou mais, tá? 4 bi até 8 bi aqui chegando, tá? Quase a 8 bi chegando em 2021, tá? Nós temos essa variação de proventos, tá? Então não é fácil calcular. O banco tem essa oscilação de proventos anualizados, não distribuiu novas ações. Então dá para você calcular também pelo número total bruto aí de proventos no ano, tentar calcular um dividendo superado para o ano que vem, tá? Não vou contar 2022, o payout gira em torno de uma média de 30%, 40%, tá? Eu só quero trazer para vocês que há essa oscilação. Devido a essa oscilação, o que eu vou trazer, pessoal? Eu peguei aqui os últimos 3, 6 anos, vai excluindo 2022, tá? E fiz um cálculo nada ortodoxo. Primeiro, eu peguei o pior dos mundos, que foi 2017, tá? Que ele distribuiu apenas, entre aspas, 80 centavos, tá? No ano. E depois eu calculei a média dos anos seguintes até 2021. Então calculei 2018 a 2021, tirei a média. Tá aqui, ó. Preço teto de dividendos, eu utilizei 80 centavos. Se você espera 6%, preço teto é 13 reais e 33 centavos. Tá caro, tá? Agora, R$1,65, que é a média da normalidade de anos ali, que a gente não teve muita surpresa, tá? Nem no campo político, nem no campo econômico, tá? Então o banco foi andando conforme a música, conforme o Brasil, em média, é, tá? R$1,65 foi essa média desses 4 anos seguintes, de 2017. Bom, 6%, R$27,58. Então se você espera 6% em cima de R$1,65 por ano, R$27,58 é o preço teto. O BB hoje, pessoal, negocia R$33,52. Então não há aquele super desconto como se você não for tão otimista com dividendos. Otimista o que que é, pessoal? R$1,50 pra cima, tá? R$1,50 pra cima ou além dos R$1,50 você pode pôr R$2,00. Tá? Quem espera R$2,00 do Banco do Brasil por ano, com certeza, aí o preço teto vai estar agradável. Mas eu quero mostrar pra vocês que não é perfil do banco distribuir acima de R$2,00. Distribuiu em 2019, tá? R$2,16. Depois não conseguiu repetir. A 2021 foi o mais próximo, R$1,93, tá? Então eu coloquei aqui, eu acho que um dividendo projetado, tá? Que já tá abaixo de 2022, tá? R$1,65. Ele já distribuiu R$1,73 esse ano, em 2022. Então é pessimista sim. Porém, traz um pouquinho mais do filme e menos da foto, tá? Então a foto é muito boa, com o agro voando, o banco conseguindo ali capturar toda essa linha de crédito do cenário macroeconômico atual brasileiro, que fortalece, favorece, tá? Clientes do BB, clientes grandes e institucionais do BB, tá? Mas será que isso vai perdurar? Então vamos, pés no chão, tá? Eu trago pra você, olha, R$27,28, talvez R$30,00, seja ali um valor bem interessante pro BBAS, tá? Desconto entre dividendos e preço das ações. Bom, agora, pessoal, eu vou mudar aqui um pouquinho. Vou trazer pra vocês duas expectativas. Uma, qual é a rentabilidade e o retorno dos bancos em 2022, tá? Eu trago pra vocês de 3 de janeiro até 15 de junho. E eu mostro que o melhor banco é ele. 22% de alta no ano, pessoal. Mesmo com a queda atual. O BB chegou a dar aqui 40% de retorno, cortando o dividendo. Se eu adicionar os R$1,70 e poucos, vai pra muito mais do que 22%, 23%, tá? Então é um puta stock picking que você fez, desculpem a palavra, que é um baita stock picking que você fez. O Itaú sobe 5%, o IFNC sobe 4%, o Banrisul 4,70%, o Bradescão 4,60%. Ou seja, os bancos Bradesco e Itaú, muito próximos um do outro. E o Banrisul também, um super desconto, né? Tá ali entre 4,73%. O Santander é o pior, é o patinho feio do ano, tá? Ponto 2022. Agora vamos pra década, tá? Vamos colocar aí 2010, até 2022 a gente volta a ter os protagonistas sendo Itaú e Bradesco. Itaú 244%, Bradesco 227%, Banco do Brasil 184% e FNC 200%, Banrisul 68%, Santander 37%. E aqui, importante colocar que quando o mercado vira, tá? Os dois protagonistas acabam sendo Itaú e Bradesco, tá? Itaú e Bradesco. Durante todo o pré-2020, tá? Com o Itaú tendo ligeira vantagem em 2019, tá? Em 2019. Já na recuperação pós-2020, é que a gente percebe que o Banco do Brasil vai bem, vai muito bem. Enquanto que Banrisul e Santander são os piores pós-2020. Tá? Então esse contexto, eu acho que dá mais cara de filme do que de foto, tá? Então o momento macro é favorável pra carteira de crédito agro. E aí quem se destacou mais e deve se destacar, se assim continuar, é Banco do Brasil, tá? É Banco do Brasil. Fora o momento macro atual de dólar alto e commodities alta, eu acho que a gente volta pro mundo mais normal assim. Temos Itaú e Bradesco como protagonistas, tá bom? Se você pensa da mesma maneira que eu, que a história... O futuro não vai ser diferentasso, ele simplesmente vai tentar rimar com o passado, tá? Principalmente no que se coloca em empresas de valor, né? Quando o contexto é em empresas de valor, eu acho que Bradesco e Itaú são ainda os melhores ativos do setor, tá? Terceiro colocado, Banco do Brasil, sem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, no preço agora, vamos lá. Chegou no nosso ponto, na nossa bolinha azul, a primeira bolinha azul. Tá? Então eu vou deixá-la de lado aqui, só pra não atrapalhar muito o gráfico. Então é o primeiro ponto que eu tenho para o pullback atual, pra retração de queda atual. Vocês podem perceber no olho aí, que já chega a empatar muito próximo aqui. Bum, queda, 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 queda. Pois bem, a queda que a gente teve aqui também chega a ser muito próxima das quedas anteriores. Então é um primeiro ponto de atenção, tecnicamente também está em um desconto, também está em um bom momento de compra, tá? Voltando a uma resistência pós-rompida, ela tende a ser suporte, pessoal. Porém, quando a gente olha para a nuvem que está pairando no mercado financeiro global, com... Hoje é super quarta, hoje temos decisão de juros, tá? E também para o problema fiscal que começou a surgir aqui no Brasil, tá? Eu vou entregar para vocês o ano caranguijo, tá? Então dentro da bolinha vermelha, tá? Que vai dos 36 e 47, 38 e 10 e 40 e 23, que é a região que eu falei para vocês rebalancear, né? Que eu quero rebalancear o banco, tá? E o Banco do Brasil foi o único que rompeu máxima de 2020 e 2021. Então ele já cumpriu com o meu cenário. Pessoal, ele deve ser o que mais vai sofrer, tá? O que mais vai sofrer quedas. Então eu vou colocar para vocês bom desconto. Bom desconto também nas duas bolinhas azuis. 31 e 16, 29 e 90, 33 e 42, 33 e 94. Essa região, essas duas, xizinhos vermelhos, pessoal. Mas o Banco do Brasil aceita desaforo até os 27. 25, 26 e 58, 25 e 98, 27 e 07. Simples assim, pessoal, tá? E se você está com a tese que dólar ganha das commodities, dólar fica forte e commodities vem para baixo, pessoal, aí também pode ter o Banco do Brasil junto com, vamos dizer assim, o mau humor do agro, tá? O Banco do Brasil aceita esse desaforo até os 27, pessoal. 27 é preço de equilíbrio, tá? Entre 27 e 30. Acho que tudo acima dos 27 e 30. E aí principalmente dos 36 e 47 aos 40 e 23, tá? É um bom momento para rebalancear. Porque eu tenho, pessoal, como cenário do ano o caranguejo, tá? Então espero que a gente tenha feito um W, por exemplo, aqui, ou que venha até os 40 e 23, por exemplo. E depois volte e faça um M, tá? Então a gente tem esse cenário. Eu venho comentando com vocês, não precisa utilizar análise gráfica para tomar decisão, é só para enviesar, né? É só para ter uma expectativa de retorno, tá? Então aqui foi um W e a última perna do W tende a ser o começo do M, que pode, no máximo, atingir os 40 e 23, na minha opinião. E depois voltar para o equilíbrio. Quando a gente chegar lá em dezembro, a gente vai ver que ficamos entre uma faixa de 26 e 58, aqui, a 33 reais, por exemplo. Lateralzão. Não andamos. Beleza? Esse é o comentário sobre o Banco do Brasil, pessoal. Vídeo aí de quase 20 minutos. Espero que eu coloque para vocês essa expectativa de junho, julho, pelo menos. Porque agosto tem o próximo resultado. E aí a gente martela o próximo fundamento que vai ser divulgado pelo bancão. Beleza? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.